Fui negado ao solicitar meu cartão de crédito no banco BMG E antes que pense danadinho negativado solicitando cartão de crédito Pior que não, viu? E é isso que iremos conversar exatamente neste vídeo Sobre não ter nenhuma restrição Ou até mesmo tendo porque o danado do cartão de crédito não é liberado Fala galera, está começando mais um vídeo para o canal e aconteceu Ao solicitar o cartão de crédito no banco BMG Inclusive foi no período que eu gravei esse vídeo do banner que aparece ao lado A conta foi liberada sem problema algum Mas depois de 3 dias recebi uma notificação no próprio aplicativo Conforme aí em tela Para o conteúdo não ficar solto Eu vou contextualizar um pouco para você que está aí do outro lado O meu score no Serasa é acima de 800 pontos Erroneamente, muita gente, inclusive eu Já pensei que tudo girava exclusivamente em cima dos pontos no Serasa Mas isso é mito Cada emissor do cartão de crédito tem as suas avaliações Inclusive o perfil do cliente desejado para um determinado período É evidente, nunca que eles vão informar qual é o perfil desejado em determinado momento Por isso que existe aquele boato constante aqui no YouTube Aprovação fácil, eu tenho até relatos de seguidores e inscritos aqui no canal Dizendo que o cartão foi liberado, mesmo negativado Acontece de fato, isso não é historinha Além da consulta ao birô de crédito Existe também a consulta ao Banco Central do Brasil Sendo específico ao SCR Que é o Sistema de Informação de Crédito Se você até hoje nunca acessou o registrato e teve acesso ao SCR Saiba que está tudo errado Temos vídeo aqui no canal mostrando passo a passo como se cadastrar Ter acesso e acompanhar a sua vida financeira Evitar qualquer eventual susto Vou te deixar no card e na descrição Porém, o SCR é apenas um histórico Semelhante a um extrato bancário Não restringindo como ocorre, por exemplo, no Serasa Mesmo que você tenha um excelente score Extrato no SCR impecável Pode ser que naquele momento o emissor deseje um cliente com outro perfil Não existe a historinha de que alguém ou eu Vai te contar o passo a passo infalível É um outro mito O que é incontestável são as dicas dos emissores de cartões de crédito E até do próprio Serasa Que eu separei quatro dicas que eu já passei para outros inscritos E colocaram em prática E aconteceu de fato A primeira dica é Mantenha as contas em dias Isso é o básico trivial E em caso de negativação Tente renegociar Feche um acordo O próprio Serasa organiza diversos eventos Participe e tente renegociar a sua dívida Depois disso, se deseja ter acesso a um cartão de crédito A ou B Faça o primeiro elo Crie uma conta digital Ou use os serviços Ativamente Não fique gastando energia em diversas instituições financeiras Foque em uma até conseguir o cartão de crédito É evidente, se você almeja ter acesso a um cartão de crédito específico Tenha foco nele Se não, tente outros Respeitando um tempo razoável Para o seu score Não cair bastante Com essas dicas básicas Te garanto Não vai ter erro Vai acontecer Se sentiu falta De qualquer uma outra dica Que você colocou em prática E conseguiu o tão sonhado cartão de crédito Deixe aqui no comentário Para outros inscritos Aqui do canal E aconteceu Abraços E te aguardo nos próximos vídeos Valeu E aí E aí